Gostava vestido de pombo, Slingust Slingust, eu te odeio Seu merda Você iniciou, eu não sei que merda É essa no Twitter Que tá cheio de gente com o perfil do Muca E aí O povo fica interagindo nas minhas coisas Eu não sei qual que é o real Muca Eu já caí num bait lá Um moleque falando que ia cagar na minha porta Eu pensava que foi real O Muca que tweetou Que ia cagar na minha porta, mano Aí eu fui lá e respondi E não era, cara Era a p*** do fake Não está ironi